Mais um vídeo aqui no meu canal Por causa de você ele passou no cemitério Só pode manchar Por causa de você ele passou na encruzilheta Só pode manchar Por causa de você ele passou na Matovich Só pode manchar Por causa de você ele passou lá no terreiro Só pode manchar Pode manchar, pode manchar, pode manchar Quando a obra de macumba vocês fizeram do seu lar Hoje eu vou fazer uma pegadinha com meu primo e com meu irmão aí galera Então é isso aí Eu vou pegar uma pegadinha aí Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso, fica com a pegadinha aí que tá muito foda Então se inscreve no canal e deixa seu like E é isso É... Eu tô aqui no meu quarto aqui né E... É... Vou fazer uma perguntinha pro meu irmão aqui rapidão né Densa É... Você fica com sua história de Kevin aí Kevin? Kevin dá pra mim Kevin? Kevin dá pra mim Vamos lá isso Você... É... Como é que você quebrou o cano? Como é que você quebrou o cano? Pegou o martelo e se meti Você quebrou o... Como é que você quebrou o cano? Que cano? Você viu galera como eu pego duas pessoas numa trollagem só Duas trollagens em um vídeo só ou... Em um vídeo só Eu fiquei confuso Então galera é isso Fica com o vídeo aí Qual a pegadinha que chocou quatro vezes? Desde já fui Porque hoje pensei na minha bu Tempo é dinheiro Eu acho que hoje fico rico Porque hoje é só eu e tu Saudades...